Ah, não vou confiar que tá gravando Galera, deixa eu começar mais um vídeo Partiu João Pessoa Mano, saí de casa confiando que tinha algum posto no caminho Mas pelo visto não tem 88km de autonomia Vamos ver se vai dar pra chegar Vou abastecer aqui Senão eu não vou conseguir chegar, mano Aí vou me ferrar Uh Bom dia moça, completa para mim por favor gasolina comum Vamos lá né, alcance fellas Ai, é o poder das triumphs Simbora rapaziada, estamos quase chegando Deixa eu parar aqui Tenho que aumentar o volume do celular, senão não vou conseguir ouvir nada Estamos indo hein rapaziada, olha que vista mano Novamente viajando sozinho, mas hoje não foi para opção Foi porque novamente né, acordei muito tarde mano Mas vamos continuar, olha que vista linda Só conteúdo bacana, fechou o capacete aqui ó Mano, ainda não entendi o que que shift é dessa moto velho É rápido demais Oh my gosh! Muito vento minha família Nossa senhora Ah, eu vou chegar lá acabado Galera Eu queria manter Mano, tá ventando pra caramba Mas você não tem noção E aí não tem noção Não sei se eu vou filmar Na viagem inteira Porque provavelmente Eu acho que vai dar pra entrar lá na pista, né? No autódromo Eu queria gravar um pouquinho pra vocês Na pista Tá ligado? Eu dando uma voltinha com ela lá Fazendo umas curvinhas E aí, né? 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 E aí Acho que é uma Ducati Monster Pera em torna, mano 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 Diferentona demais essa moto Não é da Ducati, galera Vou ler agora Eu pensei que era Ducati Por causa desse tom de vermelho aí É bem típico Mas não é Oitentinha Será que é aqui, mano? Ah, tô indo bem Ah, tô indo bem Tô achando que eu fiz besteira, hein, galera Nunca vi essa pista aqui Tô achando que eu fiz besteira Tô achando que eu fiz besteira Tô achando que eu fiz boleiro Tô achando que eu fiz boleiro Tô achando que eu fiz boleiro Tô echando de arro das É, acho que a gasolina do mano tá faltando ali É, acho que a gasolina tá faltando Aqui tem um retorno, galera, provavelmente ele vai querer esperar a galera ali Olha lá, cheguei agora Caraca Olha! Estamos chegando, rapaz! Vamos lá! 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 Obrigado.